Fala galera, bem-vindos a mais um CBLOL é com a gente, e hoje o nosso papo é sobre Dive. Então você que quer aprender a dar Dive, quer se ligar como fazer o setup e como executar um, vem com a gente que a gente tá aqui pra isso. Nessa semana que passou a gente tem no CBLOL bons exemplos de Dive que deram muito certo e Dives que não deram tão certo assim. Um Dive que deu muito certo e que a gente vai pegar como exemplo no dia do hoje é o da equipe da PEN contra a equipe da Lucy. E o mais legal dessas jogadas de Dive é que elas começam muito antes do Dive em si ser executado. Por exemplo, o Carioca junto com a Botlane começam a comunicar e armar o Dive muito antes dele estar na Botlane. O Carioca passa a informação e o B-Boy junto com o ProDelta começam a fazer o stack de Wave, começam a manipular os Minions. Vocês podem olhar para a luta, ok? Vocês acham que podemos morrer ou não? Ah, talvez vocês possam, talvez vocês possam. Ah, eles têm a guarda aqui. Eles não me veem, eu acho. Eu acho que podemos morrer, ok? Nós precisamos olhar para o trade aqui, mesmo com o Dotteloss. Ok. Eles vão cortar isso, galera. Eu vou tentar cortar isso. Aham, nós vamos morrer na Botlane, ok? Nice. Focamos no Jinx, ok? Jinx? Ok. Eu acho que eu posso morrer em qualquer Q. Ok. Na verdade, eu não morrer, eu acho que. Eu posso morrer, eu posso morrer. Em paralelo a isso, o Dinkedo, que está com a Zir lá na Mid Lane, com prioridade, com o Push, ele sai da rota e usa a Florividente para ter visão completa das Sentinelas da Lose. E o mais legal é que ele é premiado. Ele acaba também pegando a informação do Enel, que estava fazendo essa movimentação para a parte inferior. E agora está tudo certinho para o Dive. O Mid e o Top estão presos na lane, tendo que limpar a onda de Minions. O Bot está preso debaixo da Wave também. E o Enel não está perto. Então, a Pen tem um Dive direitinho, certinho, e vai para a execução. Eles já sabem em quem eles vão e já sabem quem vai pegar o Agro da Torre. Como o ProDelta é quem vai puxar o Agro da Torre, ele inicia o Dive já usando o seu Ignite. O Netuno sai com o Flash, mas o Dive da Pen já está acontecendo. ProDelta, é legal o que ele faz nesse momento, porque ele sai do Agro da Torre, ele chega no range máximo para tomar a menor quantidade de dano possível. Mas o que você aí de casa tem que se ligar é que os Dives são jogadas arriscadas. No jogo da Red e Loud, por exemplo, a Loud tem toda o Dive no Titan e no Frost, mas saiu pela culatra, double kill para o Titan, prejudicou muito o jogo da Loud e deixou o Titan muito forte. Mas se os Dives estão jogadas tão arriscadas, por que vale a pena fazer? Cara, é porque além da jogada ser arriscada, ela também é uma jogada com alta recompensa. Se você consegue fazer um Dive bem executado, você bota o Lanner inimigo muito atrás, você nega XP, você nega Minions e você potencialmente ainda pega os abates para o seu time. Voltando para o jogo da Pen e Loss, por exemplo, olha a diferença de níveis e também a diferença de itens que os dois atiradores votam para Langer. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham aprendido alguns fundamentos de como fazer o Dive. O CBLOL é com a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Um abraço. O Santander quer você bancando o game. Bancar é mais do que só botar grana, é acreditar. Por isso vem aí mais duas edições da Ignis Cup e a categoria Santander Melhor Jogadora no Prêmio CBLOL. Siga o Santander nas redes sociais para saber mais novidades. Banque o seu game com o Santa.